Puta que pariu, começou mano, ó Cê é louco, pai, cê zoológico aqui já, velho Cachorro morrendo ali de... Não sei, mano, não sei, os cachorro quer tudo comer ali Puta que pariu, não dá, não dá Quer gravar? O cachorro chega ali, quer voar Não sei, ele quer passar por teto Não para, não para Puta que pariu, mano, e aí seus pro, nossa, nossa, não, não E aí seus pro, beleza Não, caraca, que top, meu Deus Não, mano, eu vou começar a entrar assim, velho E aí seus pro, beleza E aí seus pro, beleza Marque aqui com mais este vídeo do canal pessoal E hoje eu quero saber quem Quem transa Que quem transa, velho, quem transa Quem transa, quem transa Quem transa Hoje eu quero saber quem é que Quem transa Nessa porra É isso aí, mano Caraca, que aplicativo louco Mano, na moral, velho Eu achei esse aplicativo no Google Mano, eu tenho que fazer um vídeo Caraca, que foda, mano Não, mano, eu sempre quis fazer isso Pera, 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 pera Calma aí, vocês Mano, calma aí que eu tenho que fazer isso Tomou na jabilaca Tomou na jabilaca Mano, é isso aqui, mano Eu sempre, sempre vi os pessoal colocando em vídeo Tomou na jabilaca Mano, cara, como que os caras colocaram você colocar essa voz, mano Mano, e hoje, hoje eu tenho um poder Eu tenho um poder nas minhas mãos de fazer qualquer voz Ah, trolou, mano Pô, caraca Deixa no vácuo, não Pô, caraca Tá um pão Ó, olha essa, olha essa Caraca, mano Igualzinho, mano Não, mano Igualzinho o Júlio Cossiello, mano Não, vocês falaram que não é É mentira É igualzinho, mano Puta que pariu, mano Ficou muito Não, de novo, de novo Caraca, que foda, mano Mano, mano, esse aplicativo é o melhor, mano Puta que pariu, mano Não, na moral, velho E aí, seus botão Não, não Vamos ver se vocês reconhecem essa, menino Mano, vocês não reconhecem, mano Como assim, velho Como vocês não reconhecem essa Esse, esse bordão Não sei se é um bordão Ou é inicial Não sei Olha essa Fala, galera do YouTube Fala, galera do YouTube Ó Fala, galera do YouTube Não, não, pera, mano Essa é a pior de todas Olha essa Essa, mano Essa, mano Essa 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 vocês vão reconhecer Mano, não tem como, velho Olha essa, olha essa Com mais um vlog Mano Quem você acha que fala isso? Com mais um vlog Posso que todo mundo já viu a moeba Todo mundo já viu a moeba Todo mundo já viu a moeba Todo mundo já viu esse vídeo Vídeo de a moeba dele É o resenho disso mesmo Não, olha essa, olha essa, mano Essa daqui É O Li O Bicho Ó Não, você tem que ouvir essa Esse fogo na mão ficou sensacional no final, mano Na moral Ó De novo, de novo Oi, sou e o mistério polar do fogo Fogo na mão Fogo na mão Aí Mano, esse Fogo na mão, velho É o pior, mano Caraca, mano Aí, bom, pessoal É isso, mano Brincar um pouco aqui com as vozes, velho Nossa, velho Nossa, eu achei esse programa Eu tinha que mostrar pra vocês, mano É isso É Se inscrevam no canal Tem vídeo todos os dias Segunda, sexta Se você gostou Já sabe like Comenta aí embaixo E valeu, mano É nóis Fui